Então, pessoal, olha só, aqui estamos finalizando a instalação agora, acabamos de finalizar a instalação do equipamento, né? A gente instalou aqui está o gerador de ozônio, aqui está o elemento filtrante, aqui nós temos um problema de floreto na água, né? Então a água vem do poço, passa por todo esse elemento filtrante, é gerado duas, três vezes por dia o ozônio, uma hora, três vezes ao dia, para eliminar qualquer outro tipo de resíduo ou problema que tiver na água, para a gente ter uma água de bom consumo lá dentro da cisterna. E aí 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 E aí